Olha só, Vinícius Brites, uma boa notícia para você que gosta de praticar esportes, atividade física. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Esportes, está voltando com as atividades dos profissionais de educação física nas praças do município. Eu estou aqui com o secretário Toshio, que trará mais informações desta novidade. Agora, começando o ano, a gente reinicia com as atividades nas praças. Nós tínhamos uma professora, a professora Andresa, que dava esse atendimento para as pessoas nas praças, nas academias ao ar livre. Então, agora a gente vai retornar e, tentando com mais um profissional ainda, aumentar o atendimento. Melhorar a questão dos dias, com mais dias proporcionados para as pessoas que usam e tentar atender 100% das praças do município. Porque as pessoas vão lá ou de manhãzinha ou no finalzinho da tarde para fazer uma atividade e, às vezes, não tem um profissional que as oriente. Às vezes, tem alguma dúvida. Então, esse profissional, eles estarão nesses locais em alguns dias da semana para poder atender com uma melhor qualidade as pessoas que fazem uso das academias ao ar livre que tem no município. Inclusive, agora, recentemente, tivemos a inauguração da Praça dos Ipes, onde também foi contemplada como academia ao ar livre e também será atendida agora nesse programa. Certo, Toshio. E qual o horário que a população pode estar indo para receber essas orientações desses profissionais dentro da sua atividade física? Nós estamos montando esse cronograma direitinho, com os dias da semana, os horários, as praças, para dividir de uma maneira bem equilibrada. E, com certeza, estaremos disponibilizando no site da Prefeitura ou, então, numa próxima entrevista, todas essas questões dos dias, dos locais, dos horários, para as pessoas saberem direitinho como é que vai funcionar. Mas você já pode ficar atento na sua praça, se você já faz atividade física ou vai começar a fazer nas praças, que em algum dia da semana, em algum horário, vai ter um profissional da Prefeitura, das critérias de esportes, para estar dando essa orientação, melhorando o uso dessas academias ao ar livre. Obrigado. Obrigado.